O que a prefeitura tem que treinar os acompanhantes especializados nas escolas? Que vão acompanhar estudantes autistas ou com deficiência intelectual? Essa é uma pergunta importante que eu quero responder agora. Por quê? Porque se eu responder, eu fiquei pensando muito sobre isso, quando eu vou publicar esse vídeo? Se eu responder em fevereiro, a ex-prefeitura vai dizer, ah, mas já agora já foi, agora já está em cima da hora, não dá. Nós precisamos de planejamento. E é verdade, né? Serviço público precisa de planejamento. Então eu estou gravando agora de setembro para outubro, porque tem tempo para pensar, entendendo como tem que acontecer esse treinamento. Dá tempo para pensar, para planejar, para organizar. Inclusive eu vou dizer quem eu entendo que deveria fazer esse treinamento. É que depende um pouco da maneira que acontece o vínculo trabalhista, né? Isso é uma coisa mais complicada. Mas eu vou dizer quem que idealmente deveria fazer isso. Bom, vamos lá, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre isso. Olá, povão, meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo. Fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu estudo autismo e práticas com evidência. A questão do acompanhante é muito fundamental. Tem muitos estudantes autistas que é imprescindível que eles tenham acompanhante. Se não tiver, não vai nem entrar na sala. É imprescindível para grande parte dos estudantes. Não para todos, mas para uma grande parte. Bom, o que eu vou falar aqui é uma pesquisa. Eu vou falar, assim, é bem legal essa pesquisa. E eu vou colocar aí na tela para você, mas eu estou aqui com ela impressa. Eu vou falar o título aqui para vocês em português. Olha aí. Treinando acompanhantes escolares que trabalham com estudantes com deficiência intelectual ou desenvolvimentais. Autismo e transtorno desenvolvimental, tá? O que a pesquisa diz? É do Brock e do Anderson. O Brock, hoje, é o cara que mais tem pesquisado isso. Ele é da Ohio State. Mais pesquisado treinamento de acompanhantes é ele. As várias pesquisas na área, né? Tem a Jennifer Ledford também, que é da Universidade de Vanderbilt, em Nashville. Mas ele é o cara que mais tem produzido, sim, especificamente sobre isso, né? Pesquisas experimentais. Essa aqui é uma análise da literatura científica. Ele fez uma revisão narrativa. Mas ele também tem estudos randomizados, estudos muito bem desenhados, de treinamento de profissionais aí, que são paraprofessionals, é o que ele chama, né? Às vezes chama de paraeducators. Lá, o estado, lá nos Estados Unidos, cada estado chama de um nome, né? Tem um lugar que chama aid, outro lugar que chama shadow, cada lugar tem nomenclatura. Mas existem alguns princípios, né? Que são utilizados nessas pesquisas e que têm maior efetividade. Então, primeiro, antes de ir em qualquer coisa, deixa eu dizer assim. Eu vou dizer como que é o processo de ensino. Como que eu organizo o dia que eu vou treinar esses mediadores. É disso que eu vou falar aqui. Agora, o que que eu vou treiná-los? Isso aqui é o seguinte. Isso já está descrito no parecer 50 do Conselho Nacional de Educação. Está aqui embaixo o link que você baixa. Depois eu posso fazer um outro vídeo só sobre isso. Se vocês quiserem que eu faça, dá um alô aqui para mim. Coloca nos comentários o que eu quero que eu faça o vídeo sobre o conteúdo. O que que eles deveriam aprender nesse curso. Você coloca aqui e aí eu faço. Mas vocês baixam o parecer 50 e leem que tem lá. Tem o currículo. Tudo que eles deveriam aprender nesse período, né? Baseado nessas pesquisas e nesses processos que acontecem fora do país. Pois bem, o que se usa para treinamento é uma coisa que é muito utilizada. Não é só para acompanhantes, né? Mas também para acompanhantes. É que tem uma coisa que aqui é um pouco diferente de outras áreas. É o que a gente chama de treinamento de habilidades comportamentais. Em inglês se usa Behavioral Skills Training, tá? Ele não usa esse nome aqui. Mas se vocês quiserem procurar a bibliografia, é como vocês vão achar mais fácil, né? BST, Behavioral Skills Training. Que quer dizer mais ou menos o seguinte. Vamos lá. Você tem todos esses conteúdos. E aí, como eu disse, vai ter uma variação aqui que depois eu vou explicar. Você chama os profissionais e aí você vai fazer um processo, tá? Esse processo, ele envolve, primeiro, você explicar como que se faz aquela prática, né? Como ela acontece. Então, você tem as práticas, obviamente, né? Falando, aí eu preciso olhar quais são as práticas que estão descritas lá no parecer 50. Qual é o conteúdo que eles deveriam aprender, né? Então, digamos que seja, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, uma das práticas com evidência, né? Eu tô ajudando um aluno, certo? E eu quero aprender a retirar essa ajuda. Porque isso é fundamental. O acompanhante, ele ajuda. Mas ele também implementa processos pra retirar a ajuda. Né? Por quê? Porque quanto mais autônomo o indivíduo, melhor. Tanto melhor. Ele tiver, tanto melhor, né? Quanto mais autonomia ele tiver pra fazer as atividades. Então, esse é o que a gente tá buscando. Todo acompanhante, ele tem a função, que pode ou não ser alcançada, de não ser mais necessário. Então, eu vou ensinar esses procedimentos. Procedimentos de retirada, de fading out dessas ajudas, né? Bom, vamos imaginar o seguinte. Que eu vou pra um primeiro dia ou algum dia da formação desses acompanhantes, né? Nenhuma dessas formações podem ser feitas em um dia, tá? Não existe isso. As formações, elas são mais robustas. Elas são, em geral, pelo menos de 40 horas. No parecer 50, a gente sugeriu 180 horas. Vamos imaginar que seja 40 horas semanais, que você tá pegando o indivíduo, você tem um mês e meio de formação aí. É importante eu dizer que a lei, a Lei 12.764 de 2012, a Lei Berenice Piana, ela diz assim. Que o indivíduo autista tem direito a acompanhante especializado. Existe um princípio jurídico que é, a lei não tem palavras inúteis. Certo? Então, esse especializado quer dizer alguma coisa. Esse indivíduo precisa estar especializado pra poder cumprir esse papel. Ele precisa ter um treinamento bastante robusto. Por isso que nós colocamos esse 180, que é o nível de aperfeiçoamento conforme a regulamentação da formação continuada. Eu tenho, em algum dos dias que eu tô tendo aquela formação, eu vou fazer um dia de formação que vai ser sobre um conteúdo específico que tá entre esses conteúdos aí. Eu preciso ensinar o indivíduo a fazer as atividades de maneira mais autônoma, certo? Toda vez que eu implemento uma ajuda, ou uma dica, eu vou programar pra retirar essa ajuda. Isso aqui faz parte do conceito de ajuda, tá? De dica. É o inglês prompting. O português acaba aprofundindo esse nome, né? Quando eu implemento qualquer tipo de ajuda, em qualquer atividade, faz parte do próprio conceito daquela ajuda, a retirada da ajuda. Existem várias formas de fazer essa retirada, tá? Essa retirada é absolutamente fundamental, porque o acompanhante não pode servir a tornar o indivíduo dependente. Pelo contrário, é ser mais autônomo. A função do acompanhante, em última instância, é não ser mais necessário. Não quer dizer que todos os alunos vão atingir esse nível, mas muitos vão atingir. Isso precisa ser implementado. Precisa ser parte da formação e precisa ser parte, depois, do plano de ensino da implementação. Bom, vamos imaginar que eu tenho lá duas estratégias de retirada de ajuda que eu vou ensinar num certo dia da formação. Digamos que eu vou ensinar o atraso constante e o atraso progressivo. Então, duas estratégias aí que são utilizadas pra retirada de ajuda, né? Qual é a primeira coisa que deve acontecer nesse dia de formação? É explicação do procedimento. Eu explico como é que é o procedimento. E aí tem uma coisa que não faz parte do BST em geral, mas que faz parte dessas pesquisas, né? E que são importantes. É um elemento importante. Que é mostrar o racional por trás do procedimento. Por que que esse procedimento funciona? Por que que esse procedimento foi elaborado assim? Isso é bem interessante. Bem interessante mesmo. Quando as pessoas sabem por que que esse procedimento existe, por que que ele foi feito desse jeito, qual é o processo comportamental que tá por trás, isso aumenta a efetividade, melhora a performance desses profissionais. Então, eu explico o procedimento. Depois, eu explico por que que ele é assim, qual é o racional por trás. Depois, eu mostro como se faz. O acompanhante, não adianta você explicar só. Ele precisa ver você fazendo. Então, você faz isso com uma pessoa que é um confederado, a gente chama de ator. Uma outra pessoa, né? Você não tá na sala de aula nesse momento, você tá fazendo a formação. Você mostra como fazer. Ainda uma outra pessoa simula que alguém precisa de ajuda e você vai mostrando. Então, isso se chama modelação. Às vezes, essa modelação não é feita ao vivo. A gente chama de em vivo, né? Ela é feita por um vídeo. É a videomodelação. Por que que isso é interessante? Porque, por exemplo, prefeituras muito grandes, prefeituras pequenas talvez não precisam, mas prefeituras muito grandes, sei lá, prefeitura enorme, talvez São Paulo, ou uma outra prefeitura. São Paulo é difícil, né? Porque São Paulo é o lugar mais terraplanista na educação que eu já vi, assim. É uma coisa impressionante. Eu nunca vi, eu desconheço, no Brasil, algum lugar mais hostil à ciência do que a prefeitura de São Paulo. Mas essa é outra conversa. Mas, uma prefeitura grande, você pode ter uma formação que é hierarquizada, que é piramidal, né? Você tem um grupo em cima que treina um grupo de multiplicadores que vai treinar na base, né? E aí, eventualmente, esses multiplicadores, para ficar mais fácil o trabalho deles, esses procedimentos podem ser gravados, né? Podem ser filmados. E aí, depois, eles apresentam nessas formações. Então, pode ser em vivo ou em vídeo. Chama de videomodelação, que é uma das práticas. Uma evidência também, né? Terceiro passo, videomodelação ou modelação. E aí, as pessoas vêm. E o quarto passo é ensaio. A pessoa também precisa fazer na prática para ela aprender. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma formação. Eu não posso fazer uma formação? Quer dizer, eu posso fazer para algumas coisas, mas a formação... Essa parte não dá para eu fazer para mil pessoas, para 500 pessoas. Não dá. Tem que ser grupos pequenos, né? Então, vamos imaginar um grupo de 20 pessoas, né? Eu vou lá com essas 20 pessoas e cada um deles vai fazer o procedimento na prática. Tem que sentar e fazer agora. Agora, quem está treinando, diz assim... Agora eu vou ser a pessoa que você está ajudando. Você me ajuda e retira. Ajuda. Certo? Então, precisa fazer na prática. O procedimento, todos os procedimentos ensinados, eles precisam de um componente. Que é o checklist. O que é o checklist? É uma lista de quais são os passos que ele tem que seguir. Por exemplo, vamos imaginar atraso. Atraso constante e atraso progressivo. Eu tenho lá, por exemplo, seis passos que a pessoa precisa seguir para implementar esse procedimento, tá? Seis passos. Lembrando que atraso é uma das práticas com evidência, tá? Eu preciso... Eu vou olhar as pesquisas, né? Eu vou olhar a literatura que tem sobre isso e eu vou lá ter seis passos. Vou fazer isso. Então, quando ele fizer na prática o procedimento, eu vou dar um feedback. O feedback é imprescindível. Gente, tudo que eu estou falando está na pesquisa, tá? Eu não estou inventando nada. Vocês leiam a pesquisa, está aqui o link embaixo. E vocês podem ver aqui. Aqueles que apresentaram o melhor resultado são aqueles que tiveram checklist e feedback, tá? Então, existem vários tipos de feedback. Pode ser um feedback elogiando, um feedback criticando. Nesse caso, o melhor feedback é o feedback descritivo. Eu vou pegar o checklist e vou passar ponto a ponto dizendo... Ponto número um. Primeira coisa que você precisaria fazer. Você fez. Então, isso é muito bom. Você fez por isso, por isso, por aquilo. Você cumpriu. O segundo passo é tal passo. Você não fez por isso, por isso, por aquilo. Você fez de tal forma, tal, 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 tal forma. Terceiro... Eu vou pegar o checklist inteiro e vou dar o feedback descritivo. E aí, eu peço para fazer mais uma vez até que ele acerte tudo. Que pode ser várias vezes, né? Aprendendo o caso. Aí vem a próxima pessoa. E aí, os outros vão assistindo e também vai ajudando os outros a aprenderem, né? Esse processo é que se chama treino de habilidades comportamentais com essa variação aí que é explicando o racional por trás. O BST tem várias... Tem muitas variações, mas esse, em geral, não está presente, né? Mas, algumas vezes, está também. Então, esse é o processo que tem que fazer para treinar os mediadores, certo? Eu estou falando que a sugestão do parecer 180 horas, mas, a depender da realidade da prefeitura, dependendo da maneira que as coisas acontecerem, pode ser que seja menos, pode ser que seja mais, né? Mas, esse modelo é que é imprescindível. E os conteúdos que estão lá no parecer são imprescindíveis. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a maioria das vezes, a formação, e aí, eu tinha que botar mil vezes mais aspas, é palestra de autoajuda. Para dizer, gente, tem que respeitar a diferença. Olha, é muito importante, vai dizer não sei o quê. Isso não vai resolver o problema, né? Isso aí é uma coisa completamente infrutífera. Infelizmente, é isso que está sendo feito. E aí, a ideia é, se for mais cargo horário, resolve. Isso aí pode ser 100 horas, pode ser 700 horas, que isso não resolve nada. Absolutamente nada, né? Agora, quem deve fazer essa formação? É um aspecto complexo que eu vou falar, mas quem deveria fazer é o professor de educação especial da escola. Esse é o ideal. É claro que nem todas as escolas têm profissional de educação especial. Aí, você tem um primeiro problema. Aí, a própria equipe da Secretaria de Educação poderia fazer, idealmente. Ou regionais, depende do tamanho da cidade, né? Ou a equipe que tem. Esse seria o ideal. É claro que, talvez, por exemplo, digamos que não tenha tido ano passado ou no outro ano. Pelo menos, não tenha sido nesse modelo, que é um modelo que tem validação científica. Olha, às vezes é difícil você criar ali. Tudo bem. Então, por exemplo, você pode pedir a uma universidade federal um apoio. E, depois desse apoio, no primeiro curso, por exemplo, uma universidade federal vem e faz. Faz prioritariamente para esse grupo, que é o grupo da própria Secretaria. Ou os profissionais de educação especial. Aí, depois, eles queriam. Pode ser. Mas, e aí, vou dar já uma sugestão, né? Aqui, nesse livro, BEI, Plano Educacional Individualizado para Alunos com Deficiência. Aqui tem vários autores. Tem vários autores que são de universidades públicas, né? Eu falei federal, mas pode ser federal, estadual e tal. E eu estou falando de universidades públicas porque elas têm vantagens licitatórias. Então, é mais rápido, é mais fácil de fazer quando está nesse contexto, né? E aí, depois, num próximo momento, esses profissionais criam o curso, recriam o curso e replicam esse modelo, vão atualizando conforme for necessário. Esse é o ideal. Porque é o seguinte, o que acontece muitas vezes é que a prefeitura contrata alguém para poder fazer o serviço terceirizado. Qual que é o problema disso? O problema, pode acontecer, certo? O problema, que pode ser uma empresa ou pode ser uma universidade, por exemplo. O problema é que não pode ficar dependente disso. Por quê? Porque tem algum ano que não tem dinheiro, porque atrasa o processo licitatório, né? E aí não dá certo, porque isso tem que ser parte da própria dinâmica da escola, entende? Então, o ideal é que haja um processo interno dentro do sistema em que isso aconteça. Só que tem um outro porém aí importante, que é, depende qual é o regime de contratação dos profissionais, dos acompanhantes, né? Porque, às vezes, se eles forem concursados, tá tudo certo, faz, faz a formação e toca o barco. Mas, quando eles não são, muitas vezes eles são contratados só quando começam as aulas. E aí não dá tempo. E aí, tem que ter algum modelo. Qual modelo pode ser, por exemplo? Quando eles contratam em fevereiro, aliás, as prefeituras, vamos ser sinceros, a maioria das vezes, tá? Parece que não sabe que não tem um aluno que precisa. Porque da fevereira, eles dizem, quantos tem? Ah, tem tantos. Ah, vamos agora abrir o processo. E aí, abre o processo em fevereiro. E aí, o processo acontece em março. E aí, faz as entrevistas em abril. E aí, quando chega maio, é que contrata. E aí, e olha lá, hein? Estou falando que tem prefeitura que demora muito mais. E aí, é o seguinte, não dá formação nenhuma, mete em sala de aula. Quando dá junho, metade já pediu demissão, porque não fazia a menor ideia que era daquele jeito e não sabe como lidar. Então, veja, está tudo errado. Aí, as problemas são. Então, nesses casos em que é contratado durante o ano, eu não vou nem discutir questões legais, nada disso. Teria que, pelo menos, ser contratado pelo menos um mês antes para poder fazer a formação. A gente já sabe quantos alunos tem. Então, já sabe, já tem essa previsão, né? Pelo menos um mês antes. Em último caso, quando acontece algum pepino que, sei lá, deu tudo errado e foi contratado e ele já tem que chegar para a sala de aula, ele deveria estar, pelo menos, durante um período, um período em sala de aula e no outro período fazendo a formação durante um certo tempo. O que não pode é pegar uma pessoa sem nenhum tipo de formação e dizer assim, ó, vai lá, boa sorte. Não tem a menor chance de isso dar certo. Depois de um mês, tem que recontratar tudo de novo. É um trabalhão para a própria prefeitura. Rotatividade é enorme. E o principal, as famílias estão sendo prejudicadas e as crianças estão sendo prejudicadas, porque isso não tem chance de dar certo. Portanto, agora, quem está na gestão ou quem está lutando junto à prefeitura, né, tem que fazer isso de uma forma planejada, organizar para que a contratação, se é que este é o regime, né, dê tempo de fazer essa formação. A formação tem que seguir uma linha validada cientificamente, o conteúdo e a forma de fazer também. A formação também tem que ser, tá bom? Um grande abraço. Eu vou deixar para vocês aqui dois vídeos sobre o tema, sobre educação inclusiva baseada em evidências e sobre acompanhante escolar. Um grande abraço.